Fala pessoal, amantes da Caixão do Pará, você que já consome, você que ainda vai consumir, você que revende, vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. A Caixão do Pará é um fruto da família das oleaginosas, assim como as amêndoas e nozes que possuem diversos benefícios para a saúde, já que são ricas em proteínas, fibra, silênio, magnésio, fósforo, zinco e vitaminas do complexo B e E. Por também ser rica em antioxidante, esse fruto ainda promove a diminuição do colesterol, melhora o sistema imunológico e ajuda a prevenir alguns tipos de câncer, como de mama, próstata e cólon. Então, se você ainda não consome a Caixão do Pará, acho muito importante você começar a consumir. Se você pretende também revender elas, chama a gente aí que a gente vende no atacado e você vai ter um bom lucro por questão de qualidade.